Boa noite, Karina Matos, amigos do jornal Cidade Verde. Estamos aqui na granja com o Mari e na expectativa então da chegada da seleção brasileira, domingo somente, a Teresópolis. Após a vitória magra pelo placar de 1 a 0, gol de Fred, aliás, um gol realmente na raça, na garra de um centroavante, cruzamento do Thiago Silva. Ele matou no peito, tirou o marcador da jogada e colocou a bola no fundo do barbante. Os atletas amanhã terão folga. E no domingo, 11 da manhã, eles chegam a Teresópolis e a partir de 3 da tarde irão treinar exatamente para a preparação final para o jogo de estreia dia 12 contra a Croácia no Itaquerão. Na segunda-feira treino também novamente aqui na granja com o Mari. Na terça-feira a equipe viaja para São Paulo e nós fizemos aqui em Teresópolis uma matéria para saber do torcedor de Teresópolis, do público de Teresópolis, o que é que eles estão achando da presença da seleção brasileira novamente aqui na granja com o Mari. A repercussão você confere agora nessa matéria que fizemos hoje à tarde. O município de 150 mil habitantes, muitos deles espalhados pela área rural, deverá receber 100 mil visitantes durante o período em que os jogadores e a comissão técnica da seleção brasileira estiverem treinando na granja com o Mari, onde ficam as instalações da Confederação Brasileira de Futebol. Na entrada da cidade, um visual dos mais bonitos, dando boas-vindas à seleção. Nas avenidas principais, bandeiras do Brasil e dos adversários. A decoração de algumas ruas da região central foi feita pelos próprios moradores e comerciantes. Além de se vestir de verde e amarela na expectativa pelo hexacampeonato, a população também vive o clima de satisfação de ter a seleção pertinho dela. É interessante, as pessoas ficam bem curiosas, com vontade de ir lá e conhecer os jogadores. Acaba influenciando um pouco a rotina da cidade, né? Você já foi lá? Ainda não, não tive tempo. Tá muito otimista com a seleção? Tô. Muito otimista. Com o otimismo da torcedora e com o dedo de Deus, que nós consigamos o hexacampeonato.